Eu estou aqui no escritório de design de Montreal, que como vocês sabem é a cidade criativa de design pelo Unesco. E eles fazem um trabalho incrível e eu queria roubar dois segundinhos do tempo da Caroline de Burke, que trabalha aqui no escritório. Ela fica no serviço de valorização do território e do patrimônio para contar para a gente o que é o design e o que é o design para a cidade de Montreal. Caroline, o que é o design para a Montreal? O design para a Montreal é um elemento, uma espécie de motivação econômica e principalmente uma riqueza incrível, porque a Montreal é uma cidade de designers. 25 mil designers, dois-tiais de todos os professores em design habitam à Montreal, então é um baixa incrível que queremos fazer trabalhar o mais possível. E aí é quando a força econômica chega, é que a cidade de Montreal dá muitos contratos, E o que nós tentamos fazer, é de fazer trabalhar o mais os designers a fazer a cidade com nós, para fazer uma melhor cidade, para melhorar a qualidade de vida. Mais o mais de pessoas vêm à Montreal, é bom para todos! E aí é bom para todos! E aí é bom para todos! E aí é bom para todos! Aileen Dunley, com mor 38,5 min de coração, não comece a senhores.